Relação da governança corporativa com a governança tributária. Tem tudo a ver, até é mais fácil a gente estruturar a governança tributária para empresas que têm governança corporativa, porque já existe uma filosofia interna que vem já da diretoria de governança. É mais palpável para as empresas que já têm governança corporativa simplesmente utilizar o que elas já fazem na governança da empresa como um todo e focar na governança tributária, olhar com foco na parte tributária. E tem muita similaridade sim, tanto que antes o nosso curso de governança tributária e o MBA tem a parte de governança corporativa também, porque dá toda essa visão da origem, porque querendo ou não, governança tributária só veio porque começou a se falar muito de governança corporativa. Então no MBA a gente fala bastante de governança corporativa. E tem alguns princípios da governança corporativa que eles também se aplicam à governança tributária. A lucratividade é um princípio da governança corporativa, que também é um princípio da governança tributária. O compliance, o compliance também é um princípio da governança corporativa que a gente traz para o compliance tributário na governança tributária. Mas tem sim similaridade e tem muito da metodologia da governança corporativa que a gente adapta para a governança tributária. Então quem já tem até esse conhecimento de governança corporativa vai conseguir absorver de forma muito mais fácil a governança tributária. Então quem já tem um princípio da governança é um princípio da governança々.